Não gosto de calor, sou rascido no inverno Tento sentir amor mesmo vivendo no inferno Em tempos de horror enxergamos o fim mais perto Assistindo brigas onde ninguém... Bem de periferia, hoje é Caquimu, matei o King de Vigia Essa que é uma parada, cê nunca vigia Só que eu vou fazendo aqui essa coesia Se é NG, passa esse free, cê vai perder pra mim E no final vai falar, morre Vai ser bem diferente, só que liga Cê tá ligado que eu vou te quebrando aqui em cima das batidas Você é o Mariano, você não se engana Fecha com essa marca e eu represento Mariana Essa é a minha diferença, na de PH Só que com essa porra, esse mana aqui vou acabar Cê quer ideologia? Eu faço poesia Junto com meu coração, te quebro com essa arritmia, porra Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Mariana e Minas, vou te falar Só que infelizmente acabo com teu sonho de ir pra BH Aê, cê entende a localização Infelizmente hoje seu freestyle é em bom Aí ele, cê na elite, ó seu otário Não sou duas letras, eu sou abecedário Fechou? Cê tem que pegar esse peso Por isso agora, na batalha não sai mesmo Aê, entende seu boçal MCD é bom, mas você imitando não fica legal Aê, cê tem que tá entendendo Infelizmente mano, eu tô mostrando que eu tô no veneno Aê, cê entende até amanhã Eu tô no veneno e ninguém tá falando do veneno da maçã Vamo pra votação Barulho pra quem gostou, meus irmãos da MC Barulho pra cima do Mariano MC 1x0, Mariano recomeça Só tem 20 de dia Vem geral, vem geral Com um blow, 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 blow Se liga mano, porque esse é meu conceito Eu sou canhoto, mas aqui eu te bato direito Fechou? Cê tem que entender Fazendo mano, que a parada eu vou exercer Até porque eu tô na alegria Direito é faculdade, cê é gordo Pensa em gastronomia, é foda Cê tem que tá entendendo Por isso agora, em cima do beat eu vou compreendendo Aê, cê é meu aliado Eu vou te amassar Cê vira o primeiro ser humano invertebrado Aê, cê pegou, acaba o cu, só coluna Entende mano, só rima é aluna Até porque, você vai ficar de canto Aê, cê é o freestyle, amigo, não dá encanto Aê, cê tem que entender Cê é hipocrisia Porque o freestyle que eu faço aqui dá alegria Entende mano, cê é invertebrado, assumiu Só não vem falar que você é rap, tio Yeah, vem, vem, vem Primeiramente ação, assim ó Eu não sou o Emicida Isso é rap nacional Salve Emicida, eu vou fazer história igual Essa que é a diferença e você vai me assistir Essa é a vida que eu vou consumir Eu não tenho faculdade, a saga continua Mas aqui eu tenho mestrado de rua Essa que é a diferença e eu abri Rap, sempre quebra no nosclap Fazeram que esse moleque não precisa de coluna É rap nacional, não é coluna, eu te quebi Aparece no jornal Essa que é a diferença, jornal hoje Vou matar esse cara e eu não faço pose Não é o nacional, segundo free Compara o Emicida, hoje é a liga dos MCs Essa é a diferença, isso é R.A.P Liga dos MCs, Mariano ou Negra Rê Caralho Vamos pra votação Faz pra quem gostou das imãs do Mariano Barulho pra cima do LC LC 2x0 Ele foi E agora Ele foi